Hora de trabalhar! Que? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem, vamos ver quem é melhor. Isso mesmo! Tem uma paleta completa com todas as cores. Aposto que ela está com inveja agora. Minhas cores são tão boas quanto. Posso retocar meus olhos sempre que quiser. Também tenho giz de cera com formato das garras do Wolverine. Você acha isso legal? Então veja só o meu batom. Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta. Não suporto ele! E claro, meus pincéis. Não gostei, porque eu tenho isso. Isso mesmo, um kit completo com pincéis de maquiagem. Beleza, ela ganhou com os pincéis, eu acho. Esperei, ainda não acabei. Pois tive uma ideia genial. Vou começar com uma folha de feltro. E preciso de uma régua e de um giz. Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto. Isso, a linha é dupla. E eu fiz uma segunda ao lado. E é ali que eu faço meus cortes também. Agora está tudo pronto para colocar meus lápis e pincéis. Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz. Agora é só enrolar tudo. Muito bem. Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui. Em seguida, vou colocar este laço aqui com uma fita elástica. E pronto! Ficou perfeito! Dá só uma olhada nisso. Que diabos é isso? Como ele se atreve? O que está acontecendo aqui? Uma competição. Hora de declarar um vencedor. Este aqui. Ai meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar. Espera, você sabia que tinha prova? Psst! Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam. Matemática, português, múltipla escolha. Você me convenceu. Primeiro pagamento. Óbvio, deixa eu ver o que eu tenho. Acho que vai ser suficiente. Aqui está, estiloso e com todas as respostas. Uau, é incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita. Oi, pode me ajudar? Com seu estilo, eu não faço milagres. Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado. Bem melhor do que estudar. Preciso comprar as respostas. Devo ter algum doce. Não vai dar pra muito. Com licença, o que eu posso comprar com isso? Ah, você me quebra assim. Cai fora. Saí da ninja ativar. Bastava ir andando, né? Ótimo. O que fazer agora? Espera. Isso me deu uma ideia. Vale a pena tentar. Vou colocar minha capinha sobre a tela. Daí consigo rolar as respostas. Agora estou pronta. colar é proibido. Colar é proibido. Sobretudo na minha aula. É melhor esconder isso. Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom. Eu sabia! Colando. Usando uma borracha. Estou perplexa. Preciso fazer isso em todas as provas. E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola. Usando um chapéu pra esconder respostas. Ah, fui pega. Tudo bem até agora. Oh, a professora está vindo. Eu sei que vou encontrar cola. Por favor, não pipe. Ah, deve estar estragado. Nada de cola aqui, prof. Que boa, menina. Ah, desisto. Hora do lanche. Tem tantas opções. 50 centavos? Que tal isso? Sei não. Uh, olha só que beleza. Com um monte de creme. É tudo que eu queria. Uau. Você vai pra casa comigo. Hã? Como assim? Isso é meu, Matthew. Você me ouviu. Cai fora. Caramba. Que levinho. Não. Uou. Agora eu estou com raiva. Ah, é? Finalmente. Matt? Oi. Você me paga. Ainda não terminei. Espero que seja confortável aí dentro. Porque as coisas vão ficar apertadas. Quando se trata de sobremesa, é preciso tomar medidas drásticas. Até mais. Uh, minha perna está coçando. Ah, não acredito que já é segunda-feira de novo. É. Está muito frio aqui. Sim, acho que sim. Tomara que não tenha prova hoje. Tomara mesmo. Mas eu nunca estudo mesmo. Muito bem, turma. É hora da prova. É claro que sim. Você trouxe? Você quer dizer isso? Quer saber como eu fiz? Primeiro, você coloca as unhas. E quando estiverem firmes, colhe o papel do mesmo tamanho. Mamão com açúcar. Tenho todas as respostas. Maravilha. Cadê a sua cola? Você está olhando pra ela. Hã? Meu refri, é claro. Tcharam! Aí está ela. Genial, não? Também é muito fácil de fazer. Basta virar a garrafa assim. E escrever as respostas aqui. Depois é só virar de novo. Isso é brilhante! Eu sei. Prontos? Ah, sim. Eu nasci pronto. Uau! É hora de virar. Aí estão elas. Acho que agora é a hora. Olá, amiguinhas. Espere um pouco. E o tempo acabou. Bom trabalho, turma. Quanto será que tirei? E eu? Incrível! Conseguimos! Uhul! Aqui está o próximo desafio. Acho que consigo fazer isso. Ou talvez não. Que chatice! Círculos são irritantes. Mais uma vez. Sou bom ou não? Uau! Eu estou com muita fome. Foi você? Não tomei café da manhã. Ainda bem que trouxe isso. Olá, amiguinho. Como é que é? Emily! Você conhece as regras? Acho que acabei esquecendo. De volta aos círculos, então. A fome está apertando agora. Não consigo me concentrar. Espera um pouco. O professor não está olhando, tá? Tem um plano. E isso envolve alguns círculos. Aliás, pequenos círculos de chocolate. É hora do show. Vamos lá. Parece bom. Hum! Emily! Errei de novo. Deu certinho. Que maravilha! Oh, eu quero um pouco. Também estou com fome, sabe? Espere. Minha caixa de giz. Agora sim. É hora do cereal. Entenderam? Vou provar um. Delicioso. Funcionou. Incrível. Ei, isso foi genial. Quer um pouco? Já estou comendo. Oh, espere. Hã? Dê uma olhada nesse truque. Basta despejar o cereal aqui. Depois vou usar cola. E por cola, quero dizer leite. Ambos são brancos, não? Nada pode ficar entre um garoto e seu cereal. Nem mesmo as regras da escola. Vamos começar a festa. Espero que o professor não esteja olhando. Estudar não é tão ruim assim. O que está acontecendo lá atrás? Apenas desenhando, senhor. Ok. Ei, me dê um pouco disso. Muito bom, né? Pronto para fazer bom uso desses truques escolares? Compartilhe com seus colegas de classe. E não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos hilários. Presumo que vocês as duas estudaram. Espero. Parece difícil. É a sua opinião, Nina. O que você pensa que está fazendo? Que mesquinha. Acho que vou ter que fazer sozinha. Nada disso me parece familiar. Quem pode ser? Pessoal, fiquem onde estão, ouviram? Sim, ele está saindo. Posso procurar algumas respostas. Não acredito que ele saiu da sala. Sorte a minha que eu vim de saia hoje. Vai sair fácil, né? Isso deve bastar. Eu queria ter um suéter ou algo assim. Saia curta teimosa. Isso é tão estranho. Já sei. Eu posso usar um pouco de maquiagem. Só a minha sombra. Mas ainda dá pra ver. Vamos voltar a fazer o teste. Truque super esperto. Eu também disse que te amo, mãe. Ele não suspeita de nada. Eu vou gabaritar a prova. Não dá pra ver, não é? Por que estudar se você pode trapacear? Tudo feito. Você terminou a prova rápido, Nina. Então aqui a detenção é? Ei, qual é? Vou acabar logo com isso. Que comece a diversão. Ufa! Que cansativo. Caimbra na mão. Pronto. Ainda tenho muita coisa pra escrever. Ela está pintando a unha dos pés? Licença. Sou totalmente a favor de economizar tempo. E isso é brilhante ou não? Feito na metade do tempo. Aqui. É tudo seu. Ok. Vamos ver aqui. Isso está certo? Megan, você me assustou, querida. Olá. Ah, sim. A mamãe deixou o computador. Ela vai demorar. Isso significa que é hora de jogar. Uau, isso é demais. Mas vou deixar ainda melhor. Chega desse branco xoxo e sem graça. Ela precisa de mais brilho. Oh, olha esse verde. A mamãe vai adorar essa transformação. Dá uma olhada nesse arco-íris de glitter. Não podemos esquecer da parte de fora. É como se estivesse escorrendo uma gosma. Não é incrível? Quantas cores cabem nessa coisa? Depois vou passar o branco. Tudo pronto. Ficou uma verdadeira obra-prima. Aqui vamos nós. Mamãe, espere. Ah, vou me atrasar. Não esquece do computador. Obrigada, querida. Até depois. Ei, parem de rir. Ok, turma. Acalmem-se. Preciso que todos se concentrem. Olha essa bagunça. Eu odeio quando as coisas estão fora de ordem. Bem melhor. Hoje vamos explorar as frações. Mas o quê? Este é meu laptop? Estou até com medo de abrir. Não me lembro dele ser assim. O laptop dela passou por uma transformação? Ei, nada de rir na aula. Acho que é um pouco engraçado. Preciso de combustível para o cérebro. Tem como isso ser mais chato? Com licença. Nada de chiclete na aula. Ah, não. Ela está vindo. Nada para ver aqui. Entregue. Tá bem. E? Ok, ok. Sério isso? Ok, mas é tudo que eu tenho. Ok? E você, senhorita Megan? Oh, não. Ok, me pegou. Chega de açúcar para mim. Ah, pelo menos ela não encontrou isso. Ah, vá. Ah, não. Não dá para ganhar dela. Nada passa por mim, crianças. As regras não poderiam ser mais claras. Enfim. Esse é o pior dia de todos. Oh. Foi o meu estômago? Acho que eu poderia comer os lanches. As regras não são para professores. Ninguém vai notar. Ah, ninguém está olhando para mim. Eba. Oh, elas estão me vendo? Devo estar pegando um resfriado. E agora? Espere um minuto. Já sei. O chiclete não precisa parecer chiclete. Pronto. Agora é só colocar no lápis. Serviu perfeitamente. Hum, era disso que eu precisava. Ela acabou de comer uma borracha? Olha! Eca. O quê? É proteína. Ah, prefiro ficar com fome. Hum, eu sigo as minhas próprias regras. Tô tão entediado. Você me faz rir, Léo. Ah, não. Meu lápis. Oh, odeio quando isso acontece. O que ele tá fazendo? Isso é exatamente o que eu preciso. Primeiro preciso remover a tampa da caixa. Depois posso colar um apontador na parte de baixo. Vou colocar a caixa de volta. Agora preciso da minha pistola de cola. Vou aplicar cola na lateral. E prender um palito de picolé. Vou esperar a cola endurecer. Agora corto um semicírculo e um pedaço de espuma. Coloco mais cola na base da caixa. E colo a espuma nela. Bem assim. Vou embrulhar a caixa com esse EVA colorido. Em seguida adicionarei mais EVA à parte superior. Fazendo toda a volta. Aí vou acrescentar algumas pequenas decorações. Quero fazer um rosto bonito e sorridente. Depois coloco o granulado. É um picolé! Mas tem mais. Posso usá-lo pra apontar meus lápis. Fofíssimo e prático. A caixa vai coletar todas as aparas. Hum. Talvez eu tenha me empolgado. Preciso ir com calma. Ele pode sentir meu medo. Aqui vai! Só pode ser brincadeira. Isso é muito irritante. Ha! Eu sabia que isso ia acontecer. Pelo menos eu tenho um apontador. Tá na hora do teste. E não quero conversa. Estarei de olho em vocês. Tô com um bom pressentimento. Eu também. É mesmo? Você? Isso é o que veremos. Vou me sair muito bem nesse teste. Ah, sim? Isso é o que veremos. E agora eu colo. Ei! Sai pra lá! Oh! Você é tão nerd! Ei! O que eu disse? Não tenho tempo pra isso. Felizmente, estou sempre preparado. Eu mereço um A em colar. Ah! O que você disse? Ei, professor! Aqui! O que você está fazendo, Léo? Observando pássaros? Pare com isso! Você me conhece? Sou um aluno exemplar. Claro! Se você diz... Um picolé! Ei, Julie! O que foi agora? Quer trocar? Hum... Acho que não. Eu realmente achei que isso funcionaria. Mas não vou desistir. Quero dizer, parece muito saboroso. Ele sabe que esse é meu ponto fraco. Tudo bem. Eu vou comer. Me dê isso! Aqui, pega minha régua. Valeu totalmente a pena. Saborei cada mordida. Espere um pouco. Esse palito de picolé me deu uma ideia. Mas preciso de mais alguns. Também preciso de algumas canetinhas. Vou colorir os palitos. Por enquanto, posso reservá-los. Em seguida, preciso de uma tira de cartolina. Desenhei duas formas nela. Preciso cortá-las. Agora, colocarei um dos palitos de picolé assim. Vou alinhar minha régua. E marcar linhas no palito de picolé. Vou apenas copiar a régua. Agora, vou desenhar um pequeno rosto aqui. Isso deve ser suficiente. Que régua mais fofa! E foi muito fácil de fazer. Ei, o que você acha? Shhh! Preciso me concentrar. Mas que... Ei! Ups! Foi mal. Ela me enganou. E ficou com o meu picolé. É melhor eu terminar meu teste. Uh, veja essas réguas. Tire as mãos, amigo. Uau! Ok. Ai, que soninho bom. E essa classe? É um cavalo. Espero que inspire vocês. Quero que cada um crie sua própria versão do cavalo. Parece bom pra mim. É melhor eu pegar minhas canetinhas. O que eu vou usar? Peguei! Oh, não tô achando. Uh, veja isso. É exatamente o que eu preciso. Espere. Não tenho ideia do que você tá falando. Onde foram parar minhas canetinhas? Elas estavam bem aqui. Ladrão de canetinhas! Elas são minhas! O quê? Não tô ouvindo. Você tem que falar mais alto. Espere um pouco. Hum, esse cotonete me deu uma ideia. Hora de começar a trabalhar. Preciso de uma tesoura. Vou cortar a parte superior do cotonete. Aí, preciso de um pedaço de lenço de papel. Vou enrolá-lo em volta do cotonete. Tem que ficar bem apertadinho. Vou prender no lugar com fita adesiva. Tá ficando bom. Mas ainda não terminei. Agora vou embrulhar em cartolina azul. Vou precisar de outro pedaço de fita adesiva. Vou percorrer toda a extensão da cartolina. Perfeito! Exatamente o que eu queria. Repito o processo com outros cotonetes. Usarei cartolinas de cores diferentes. Aí, mergulho o cotonete na tinta. A cor da cartolina será igual à da tinta. Vou deixar o algodão absorver a cor. E assim tenho minhas próprias canetinhas. Ah, não é, Léo! Hum, vou começar com a azul. Uh, esqueci que tinha isso. Uou! Às vezes me surpreendo comigo. Sou um artista nato. Me deseje sorte. Vou começar com dois círculos. Aí vou trocar de cor. Agora posso preencher. O tempo está se esgotando, turma. Mais cinco minutinhos. Preciso acelerar. Não vou decepcioná-lo. Ah, ok. Vamos lá. Não sou bom sob pressão. É isso aí. Me mostrem seus desenhos. Confira. Espero que você goste. Uh, maravilhoso, Julie. Ah, começou bem. Quer dizer, isso conta, né? Caramba, não sei o que dizer. Quer dizer, você tentou. Uh, muito bom. Estou impressionado. Estou super empolgada com essa aula de matemática. É minha matéria favorita. Preste atenção, turma. Vejam se vocês conseguem responder essa pergunta. É complicada. Vou em frente. Ah, cadê meu lápis? Sei que está por aqui em algum lugar. Talvez esteja na minha mochila. Vou dar uma olhada. Não, nem sinal dele. Espere. Está ali. Estava se escondendo. Achou que poderia escapar, não é? Boa tentativa. Ok, vamos fazer isso. Ah, consegui. Isso, foi muito fácil. Espere um pouco. Está errado. Preciso mudar. Oh, eu não tenho uma borracha. Não, que desastre. Preciso encontrar uma e rápido. Minha mochila. Legal, uma luva de boxe. Concentre-se, Léo. Por favor, por favor, por favor. Não, não tem nada. O que eu vou fazer? Isso está meio dramático demais. Espere um pouco. Ali tem uma caixa de fósforos. Hum, será que... Acho que posso usar isso. Oi, Léo. Precisa de uma borracha? Acho que posso te ajudar. Primeiro vou esvaziar a caixinha de fósforos. Esse não demorou muito. Posso fechar a caixa agora. Vou precisar de mais caixas. Colocarei uma cartolina colorida na ponta. Aí vou precisar de um frasco de cola. Passo cola na lateral e colo as caixas. Depois que a cola endurecer, vou aplicar um pouco mais e colocar mais duas caixas em cima. Quero que fiquem bem alinhadinhas. Vou repetir o processo. Mais cola e mais caixas. Bem assim. Agora posso aplicar cola na parte superior e um pouco nas laterais. Passo uma cartolina ao redor. Não quero nenhum vinco. Em seguida, coloco pequenas miçangas nas cartolinas coloridas. Uma pinça ajuda bastante. Estou usando cola para fixar as miçangas. Essa é a última. Acho que já deu. Mal posso esperar para mostrar para o Léo. O que você acha? O que é isso? Deixa eu te mostrar. Cada caixa é uma gavetinha. Oh, que inteligente. Você pode armazenar todos os seus itens de papelaria. Que maravilha. Valeu, Julie. Oh, isso é tudo que eu preciso. Meu lápis quebrou. Esse dia está ficando cada vez pior. Não tem problema, Léo. Basta olhar dentro da gaveta. Uh, boa ideia. Quanta emoção. Uou, exatamente o que eu queria. Você salvou o dia, Julie. O que eu faria sem você? Vou colocar isso de volta. Nunca se sabe quando vai ser necessário. Fico feliz que tenha gostado. Aqui está a próxima equação, turma. Não deve ser muito difícil. O quê? Ela é maluca? Espere. Eu sei essa. Não posso me atrasar. Cheguei. Cheguei. Espere um pouco. Onde estão todos? Isso significa que cheguei cedo. Ufa. Sempre é uma primeira vez. Que alívio. Oh, não. O vaso. O que eu fiz? Isso é péssimo. É melhor eu consertar. Mas como? Vou colocar as flores aqui. Talvez ninguém perceba. Espere um pouco. E isso não vai dar certo. Mas eu sei o que pode funcionar. Vou segurar as flores. E aplicar tinta preta sobre elas. Quero cobrir as pétalas e os caules. Vou tentar não sujar o papel com tinta. Agora coloco outra folha de papel em cima das flores. Depois pressiono tudo suavemente. Isso deve ser suficiente. A tinta será transferida para o papel. Isso parece ótimo. Vou deixar isso aqui na mesa. Espero que seja uma boa surpresa. E agora vou agir naturalmente. A Naomi é muito bonita. Eu poderia ficar olhando para ela o dia todo. Ela é a garota perfeita. Hã? O que é isso? Ah, aniversário da Naomi. Felizmente estou preparado. Tenho o presente dela bem aqui. Só preciso colocar ele em uma caixa de presente. Ela vai adorar. Hum, não tem ninguém por perto. Tem mais um presentinho especial. Esse é o anel de diamante. Ele era da minha avó. Ela nem imagina que eu peguei. É lindo. Olá, tem alguém aí? Ah! Não me assuste desse jeito. Ah, você está bem? Espere, esse não é o banheiro. Ah, não. O anel. Para onde ele foi? Ah, ali está. Fiquei preocupado. Meu coração estava batendo forte. Esse piso está muito sujo. Mas não mais. Cara, adoro meu trabalho. É hora de jogar o lixo fora. Espero que não haja nada de importante aqui. Mais um dia bem sucedido. Bem, acho que meu trabalho aqui está concluído. Hora de ir para casa. Será que... Isso aconteceu? O anel desapareceu. O que eu vou fazer agora? Vamos, pense. Espere um pouco. Acho que já sei. Posso usar o esmalte de unha. Sim, isso pode funcionar. Mas preciso ser rápido. Tenho esmalte transparente para unhas. Vou pintar isso na tampa do vidro. Depois pinto com esmalte rosa. E ainda acrescento alguns flocos de ouro. Depois espero endurecer. Deslizo para fora da tampa. É um anel feito em casa. Isso torna tudo ainda mais romântico. É perfeito. Você de novo não. Mano, pare de fazer isso. Desculpe, foi mal. Isso é ridículo. Mas pelo menos o anel está seguro. Vou colocá-lo na caixa. Tudo está pronto. Sério? Eles erraram até o nome? É pior prova que já vi. Hum, minha caneta não está funcionando. Deve estar sem tinta. Vou dar uma chacoalhada. Ah, vou fingir que isso não aconteceu. Vou usar essa no lugar. Ups. Hum, é melhor pegar. Peguei. Agora, onde eu estava? Hã? Cadê minha caneta? Estava bem aqui. Não pode ter ido longe. Como vou corrigir as provas? Só um pouco. Minha fiel cola quente. É bem o que eu preciso. Ela nunca me abandona. Vou pegar meu anel e aplicar uma camada de cola nele. Então, colo uma borracha em cima. Depois, vou precisar de cola vermelha para desenhar um F. Aí, deixo secar. Fiz um A também. Mas duvido que vou usar muito. É hora de corrigir. Você tirou F. E este? Ah, que surpresa. Isso realmente acelera as coisas. Queria ter pensado nisso antes. Pronto. Turma, já tenho suas notas. Mas o quê? Minhas canetas. Oh-oh. O que está acontecendo? Ah, nada. Eu devia ter imaginado. Foi tudo ideia da Naomi. Ei, cala a boca. Estou furiosa. Espera. Ainda tenho meus anéis. Sabem de uma coisa? Deixa para lá. Eu devia deixar crescer minhas unhas. Amei essas cores. Então é a aula. Ah, sim. Tinha esquecido. Ótimo. Sem pressa. Não nos importamos em esperar. É meu primeiro dia. Dá pra ver. Peguem estes lápis. Agora desenhem. Ah, não precisamos deles. Podemos usar nossos próprios lápis. São muito mais divertidos. Ah, acho que vou usar uma caneta no lugar. Uh, que cor linda. Vou começar com alguns corações. Não estou feliz com isso. Vou tentar de novo. E apagar. Será que... Isso me deu uma ótima ideia. Vai ficar incrível. Vou fazer pequenos cortes na borracha. E remover os pedaços, criando formas diferentes. Aí, pressiono em uma paleta de tintas. Fica como um carimbo. Amei! Uau, olha! Ficou lindo! Terminei! Assim, tenho tempo pra arrumar meu cabelo. Amei essa aula. Uau! Que inteligente! Como eu gostaria de fazer algo assim. Ah, não consigo cortar uma tampinha de caneta. Ops! Ah, olha o que eu fiz. Só vai de mal a pior. Só um pouco. Acho que sei o que fazer. Posso pegar sua chapinha emprestada? Ah, ok. Valeu! Preciso de mais uma coisa. Um quadradinho de EVA. Perfeito! Bora lá! Vou passar a chapinha no EVA. Aí, coloco sobre a tampinha de caneta. E pressiono uma bola de gude em cima. Isso vai criar uma covinha ali. Aí, recorta ao redor dela. E aplico uma pequena canada de cola. Fiz um coração do mesmo material com glitter. Que também usei pra encaparar a tampinha de caneta. Ficou tão bom de apertar. Uau! Que caneta! Vou fazer o mesmo com as outras. Ficaram bem divertidas. Ei, Naomi! O quê? Olha só! O que é pra eu olhar? Minhas canetas, é óbvio. Ah! Cadê elas? Não acredito. Ei, são minhas! Me sinto tão glamourosa. Mas, eu me esforcei tanto pra fazer. Gosto de uma mesa bem limpa e organizada. Tá ficando bem bom. Vou desenhar uma folha depois. É como se eu estivesse no meio da natureza. Sou muito ruim, Artes. A Naomi faz parecer tão fácil. Ninguém gosta de se exibir. Vou fazer só o que consigo. Espera. Esqueci dos adesivos. Meu caderno tá meio sem graça. Acho que posso dar uma incrementada. Vale a pena tentar. Vou começar desenhando um círculo em um pedaço de papel. Então, desenhe uma carinha sorrindo. Comece com os olhos. Que carinha bem faceiro! Depois, tenho que recortar. Agora, vou colocá-lo sobre um quadrado de papel manteiga. E cobrir com fita. Aliso bem. Não quero nenhum vinco. Agora, recorto ao redor. Ficou ótimo! Mas preciso de mais. Esses são incríveis! Bem o que eu preciso. Vou retirar o papel manteiga. Agora, posso colar no meu caderno. Oh, esse sapinho é tão fofo! Já ficou melhor assim. E foi tão fácil! Uau! Uau! Psst! Naomi! Sim? Uau! Julie, que demais! Posso pegar alguns adesivos? Não. O quê? Por favor! Por favorzinho! Você não vai desistir, né? Ótimo! Eu nunca posso ter coisas legais. Mesmo? Meio adesivo? Concentrem-se, turma! Uh! Já sei! Aquele leque tá me dando uma ideia! Vou precisar do meu caderno. Tenho que fazer alguns ajustes. Vou recortá-lo em um semicírculo. Depois, passo cola. Tenho que cobrir a capa. Aí, colo o feltro nela. Agora, colo um pedaço menor branco em cima. E, finalmente, um pedaço vermelho. Tá começando a tomar forma. Já cortei feltro preto em forma de gotinhas. Que serão as sementes. E tá pronto! Meu caderno de melancia. Hã? Eu sei! Ficou impressionante! Acho que ficou bom. Tá tudo bem ficar com inveja. Uau! Que incrível! Tenho que olhar mais de perto. É só um caderno. Ahem! Preciso disso. Melancias são a minha cara. Mas, mas, o que aconteceu? Pois bem. Pode ir na minha coleção. Tá esquentando aqui. Preciso me refrescar. Uh, vou assentar melhor. Uf, odeio essa aula. Pouco espertinha agora, né? Tem uma coisa empolgante pra aula de hoje. Uh, o que é? Esse lindo arco-íris. Tudo bem. Não precisam aplaudir. Por que não tentam fazer? Parece uma boa ideia. Espera. Não tenho canetinhas. Isso vai ser divertido. Uh, olha todas as que a Naomi tem. Ei, amiga! Não, você não vai pegar as minhas. Oh, empresta, vai. Por que ser assim tão má? Ótimo. É tudo que eu preciso. Ok, pode pegar essas. Uh, valeu! Espera, o que é pra fazer com a tesoura? Agora posso voltar pro meu arco-íris? Vou começar colorindo a capa do meu caderno. Pintando tudo desde o canto. E usando cores diferentes. E fazendo com que elas se misturem. Vai dar um efeito incrível. Depois preciso cobrir com fita transparente. E em seguida pintar com tinta acrílica preta. Em camadas bem uniformes. Agora deixe secar. Depois pego uma borracha. Vou usá-la pra raspar a tinta. Quero fazer linhas diagonais ao longo da capa. Elas vão revelar as cores que tem por baixo. Uau, amei! Uh, que chique! Conta uma novidade. Não consigo fazer nada assim. Tenho que pensar sobre isso. Não sou tão criativa. Espera. Talvez eu possa usar meu prendedor de cabelo. Digo, vale a pena tentar. Vou precisar de mais. Hum, aqui tem um verde. Tem mais cores? Tá tudo bem, Julie? Ahn... Já volto. Fui bem escondida. Mas consegui tudo o que precisava. Uau, legal! Vou precisar de cola quente. Vou colocar um pouquinho no canto do caderno. Então colo ali uma parte do prendedor de cabelo. Vou continuar adicionando cores diferentes. Até que cubra toda a capa do caderno. Uau, olha isso! Ficou como um arco-íris! Que tal? Bem lindo, né? Uau, como você fez isso! Isso significa que você gostou? Uau, você terminou! Foi bem fácil. Eu amei o contraste das cores. Uau, maravilhoso! São como os meus cordões peludos. Ahn... Não tenho ideia do que você tá falando. Espera. Eu tinha mais do que estes. O que você fez? Espera. Julie? Onde ela tá indo? Oh, o que dá pra fazer? Ok, turma. É dia de prova. E vai ser difícil. Podem começar. Bora lá. Uh, essa é complicada. Ahn... Cadê meus lápis? Normalmente estão aqui dentro. Hum, que estranho. Não, definitivamente não estão aqui. Ei, quem é você? Deixa pra lá. Oh, algum problema, Julie? Ok, vou só pegar uma caneta na mochila. Devo ter alguma aqui. Pelo menos espero. O que é isso? Hum, fofo. Mas não preciso. Posso trocar de mesa? Uh, eu tava procurando isso. Tenho que ganhar um pouco de massa. Tô grandona, meu! Sério? Como isso é normal? Não tenho ideia de onde veio isso. Aiô! Não. Na verdade, posso guardar pra depois. Não tenho tempo pra isso. Aham! Ahn... O que foi? Isso é seu? Ahn... Nunca vi antes. Ahn... Certo, é... É meu. Desculpa. O que foi, Julie? O que você tá olhando? Acho que tive uma ideia. Do que você tá falando? Vou só pegar esse elástico. É bem o que eu preciso. Valeu. O que tá acontecendo? Isso é... Uma aranha? Ahahahah! Tira isso de perto de mim! Vou colocar o elástico no meu caderno. E um pouco de cola pra fixar no lugar. Então deslizo a caneta por baixo. E ponho mais um pouco de cola perto da caneta. Tô usando cola com glitter. Fica tudo mais bonito. Aí posso adicionar mais materiais escolares. Tipo minha régua. E meu compasso. Tem espaço pra tudo o que preciso. Isso significa que não vou mais perder nada. Tá tudo em um só lugar. Super prático. Olha isso. Fez tudo sozinha. Julie! Ups. A prova. Certo. Esqueci dela. Aquela aranha foi nojento. Tenho que apurar e terminar a prova. O tempo acabou. Soltem as canetas. Vou recolher. Ufa. Bem na hora. Hã? Já acabou? Mas... Eu mal comecei. Me dá isso. Não. Espera. Vamos conversar. Acho que a Julie se deu mal. Estou decepcionada, Julie. Mas... Você viu meu caderno? Amei minha capinha de celular nova. Uau! Eu sei. Ouço muito isso. Uh! Quero ver! Uau! Que sortuda! Como é a sua capinha? A minha? Nada de especial. É... Imaginei. Uh! Tem alguém me ligando. Tenho que ir. Uau! Amei, Julie! Bem, olá. Hoje tá ainda melhor. Ufa. Ainda bem que saí de lá. Ei, Naomi. Oi, Leo. Tenho uma surpresa. Peguei especialmente pra você. Pegue. Nossa, obrigada. Que linda. Espera. Leo, é bem o que eu preciso. Vou colocar essas flores sobre um pedaço de papel manteiga. Então vou cobrir com fita. Alisando bem. Depois vou recortar ao redor. Já dá pra remover o papel e colar no meu telefone. Agora o restante. Uau! Que incrível e colorido! Ahem. Hã? Tá vendo isso? Eu que deveria ser a popular. Não mais. Pode fazer uma pra mim, por favor? Sabemos que a escola pode ser difícil. Quer dizer, estudar tanto e ainda aqueles trabalhos chatos. Não tem tempo pra diversão. Mas é aí que nós entramos. Estamos aqui pra espalhar um pouco de magia no dia escolar. Certo, turma. Prestem atenção. Isso vai cair na prova. Sim! Essa é a atitude, Madison. Hã? Ele falou algo? Tô muito concentrada no jogo. Uau! A Madison é tão boa! Sim, sempre me elogiam. Agora você vai perder. Não dá pra vencer ela. Mas vou tentar. Então, alguém pode responder essa pergunta. Turma? Excelente aula, prof. Ah, obrigado. Eu acho. Isso foi inesperado. Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer. Algo não está certo aqui. Felizmente, eu vim preparado. Parece comigo, não? Bom, ele segue ocupado. Continue jogando. Exatamente como eu imaginava. Esperem. Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Uau! Isso vai deixar uma marca. Uau! Oh! É aqui que saltou o botão. Preciso consertar isso. E fechar o jogo. Mas como? Hum, isso é complicado. Não, isso não vai funcionar. Uh, isso parece bom. E me deu uma ótima ideia. Vou usar massa de modelar pra fazer um pequeno hambúrguer na tecla. Precisa ter um pouco de queijo. Agora é só cobrir com o pão. Vou colocar de volta no teclado. Perfeito! Sim, funciona! Rápido, disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa. Eu devo ter batido a cabeça. Me desculpe, meninas. Continue, hein? Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Bom, não tem ninguém por perto. É hora de um lanchinho rápido. Oh, doce! Me dá um! Ah, de nada? Oh, eles levaram tudo! Eu não fiquei com nenhum... Hum, eu precisava disso. Ah, eu tenho chiclete. Tava esperando por isso. Isso é chiclete? Não, espere! É meu! Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante! Ok, disfarça. Ninguém suspeita de nada. Vou ser rápida. Sinto o cheiro de batatinha chips. É bom comer! Oh! Vou chegar bem quietinha. Provavelmente não é nada. Vai, vai, vai! O que? Ei, volta aqui! Oh, tô vazia! Espere! Acho que eu tive uma ideia! Vou começar cortando o tubo ao meio. Agora vou cobrir com um papel bonito. Ficou legal! Coloco os meus doces favoritos até a metade. Coloco a tampa de plástico pra dentro. E os meus lápis por cima. Parece um porta-lápis! Mas guardo um segredo saboroso. Agora é minha chance! Se eu deslizar o papel por cima, vou poder comer alguns doces. Ninguém jamais saberá! São só lápis! Achei que você tinha doces! Ufa! Foi por pouco! Mas funcionou! Não posso me atrasar pra aula! Devo estar se esgotando! Estou tão perto! Veja todos esses obstáculos! Mas nada vai me deter! Vou chegar à minha mesa antes do sinal! Eu sou uma máquina de estudar corajosa e valente! Vamos nessa! Em frente! Cuidado! Uou! Ei! Não! Ei, eu li esse livro! Eu vou conseguir! Nada pode me parar agora! Estou tão perto! Estou tão perto! Ah, não! Não! Hora da aula! Hã? Saia! Eu não posso parar! Isso não é bom! O que eu faço? Ah! Ai! Isso dói! Oh! Não consigo encontrar os meus óculos! Onde eles estão? Por que está tudo embaçado? Quem falou isso? Ai! Precisamos dos nossos óculos! E isso pode ajudar! Vou começar aplicando cola em um palito de fósforo. Depois espero secar. Isso é perfeito! Agora posso acender o fósforo. Vou deixar queimar até amolecer a cola. Depois posso esfregar nas hastes dos meus óculos. Isso deve unir as partes firmemente. Estamos bonitas! E mais importante! Podemos enxergar! Espere que oração! Estamos atrasadas! Sai da minha frente! Mexa-se! Certo, turma! Está na hora do exame! Espero que tenham estudado! Eu sei que vou ir mal! Ah! Eu sei essa aqui! Isso é péssimo! Eu vou ter que chutar! É melhor que nada! Oh! Está complicado! Acho que preciso de ajuda! E aí? Ah! Não é o que parece! Eu vou ficar com isso! Não está correndo exatamente como eu esperava! Eu sei! Está na hora do plano B! Ah não! A prof está vindo! Preciso esconder isso! Mas estou de olho! Como um falcão! Ah é? E você perdeu isso! É melhor eu me apressar! Ah não! Que desastre! Vamos tentar outra coisa! Socorro! Socorro! Eu preciso das respostas! Ah! Ótimo! Você está de brincadeira! Ela está colando de novo! Você entendeu? Excelente! Ok! A próxima é 45! Olá! É um prazer ver você aqui! Me dê isso! Espere! Naomi! Você está encrencadíssima! Jared! O que aconteceu com a sua voz? Eu acho que não é o Jared! Vocês não podem me enganar! Conheço todos os truques! Olá! Ela é tão má! O que eu vou fazer agora? Já sei! Fiquei sem dedos! Ainda bem que lavei os pés! Certo! Onde estava? O que ela está fazendo agora? Ahem! Naomi! Você se importa? Estou tentando trabalhar aqui! E eu acabei! Foi divertido! Aqui está, senhorita! Uou! Isso foi rápido! Ei! Annie! Pode me ajudar? Sem problemas! Veja isso! Você precisa multiplicar os números por dois! Bem assim! Em seguida, separe o decimal com uma vírgula! É tão fácil! Uau! Que incrível! Obrigada! Pena eu não saber disso antes! É isso! Posso entregar a minha prova! Isso vai ser bom! Oh! Não! Não pode ser! Você tirou um A! Eu sou um gênio! Hoje temos uma nova aluna se juntando a nós! Diga um olá para a Madison! Ei! Vamos encontrar uma mesa pra você! Hum! Por favor! Não se sente aqui! Onde podemos colocar você? Oh! Sente-se ao lado da Emma! Uau! Obrigada! É excelente! É bem que eu precisava! Oi, vizinha! Eu sou a Madison! Somos colegas de classe agora! Uau! Você é intensa! Solta a minha mão! Quanta emoção! Eu adoro fazer novos amigos! Quero saber tudo sobre você! Qual a sua comida favorita? Onde cresceu? Ainda bem que a aula terminou! Você tem algum animal de estimação? Eu tenho um gato! O nome dele é Missions! Eu tenho isso pra você, Emma! Léo, obrigada! Podemos sair mais tarde! Emma, não tava te encontrando! Isso é pensamento positivo! Onde você está indo? Ela se foi! Ufa! Vou me esconder aqui por um tempo! Hum! Pra onde ela foi? Ela deve estar por aqui em algum lugar! Onde eu me esconderia! Aham! Aqui é bem tranquilo! Espera! Ei, amiga! Por que você está aqui atrás? Não tem escapatória! Não consigo me livrar dela! Ela tá em toda parte! Espere um minuto! Acho que sei o que fazer! Eu só preciso desses fones de ouvido! Vou puxar o fio pra dentro da manga! Em seguida, coloco os fones nos meus ouvidos! Cubro com meus cabelos e mãos! Posso ouvir música e a Madison não vai nem desconfiar! Olá, Emma! Onde você vai almoçar? Ah, isso é perfeito! E eu tava tipo... Pá! Pá! Daí eu acordei! Ei, nada de conversa na aula! Desculpa, prof! Esse é o último aviso! Annie! Vamos usar nossos telefones! Boa ideia! Quer dizer, não estamos conversando! A prof nunca disse nada sobre telefones! Isso é tão divertido! Espere! Tem alguém aprontando! Sem telefones! Eu vou ficar com isso! Oh, não é justo! O que devemos fazer agora? Essa aula é tão chata! Espere! Acho que tive uma ideia! Só preciso desses post-its! Vou cortá-los em um pequeno quadrado! Agora, adiciono adesivos com formato de balão de fala! Em seguida, coloco na capa do meu telefone! Parece um aplicativo! Cortei um caderno no mesmo formato do telefone! Vou colocar ele na capinha! E acrescentar algumas mensagens! Parece um telefone! Psst! Não me! Pegue esse! Uau! É tão legal! É melhor eu responder! Podemos terminar a nossa conversa! Quem precisa de um telefone? Meninas! O que vocês estão fazendo? Ah! Estou só fazendo anotações! Ou bom! Assim é que eu gosto de ver! Então, abra o livro no capítulo 10! Eu tenho que tirar uma foto disso! Annie! Veja isso! É tão embaraçoso! Por que devíamos postar isso? É melhor eu ir pra aula! Não tão rápido! Eu não quero nenhuma trapaça! Isso é um pouco estranho! Aham! Bem como eu pensei! Entregue o restante pra mim! Não tô brincando! Passa pra cá! Como ela sabia? Espero que fique feliz! Provavelmente vão me dar mal agora! Entre lá! Aham! Vai ser horrível! Uau! Eu fui muito pior do que eu pensava! Um F? Essa é uma ótima ideia! Vou usar um disfarce e refazer a prova! Uau! Esse chão está sujo! Olá! Preciso limpar a sala de aula! O quê? Ah! Com certeza! Pare! Eu não te conheço! Você me parece familiar! Eu... Ah! Não sei do que você tá falando! Fique parada aí! Eu tô dizendo! Um esfregão! Como você ousa? Esse balde está cheio de folhas de cola! O quê? Como isso aconteceu? Eu não acredito! Sai da minha frente! Valeu, tentativa! Uau! Oh! Isso é tão irritante! E eu me cortei! Oh! Obrigada! Espere! Isso me deu uma ideia! O que aconteceu com você? Você tá coberta de band-aids! Um acidente de skate! Nossa! Você precisa ter mais cuidado! Nunca vi nada parecido! Olá! Preciso de ajuda! Até agora tudo bem! Vou tirar os band-aids! E agora tenho todas as respostas! Truque esperto, hein? E aí tenho tudo o que preciso! Ela está bem aqui! Mas estou avisando! Ela está horrível! Essa injeção vai ajudar! Espere! Alguém falou injeção? Não? Como você pode ver, as cores dessa pintura são simplesmente divinas! Eu vou com as noites de verão e a sensação de tentação! Você está pronta para começar? Vamos nessa! Não se preocupe! Eu estou bem! A arte pode ser perigosa! Só isso! Agora comecem a trabalhar em suas telas, por favor! Estarei aqui se vocês tiverem alguma dúvida! Tudo bem! Estou pronta para trabalhar nas minhas próprias obras de arte! Excelente! Estou realmente sentindo as cores! Preciso um pouco mais dessas cores para o meu trabalho! Cores! Preciso de muitas cores! Mais! Essas cores! E essas também! Sim, é disso que estou falando! Muito legal! Sim, essa é a paixão que gosto de ver! Parece que a tinta dessa acabou! Vou pegar outra! Onde for parar? Ei! Ela monopolizou as canetinhas! Bem, agora o que eu posso fazer? E agora o que eu vou fazer? Mais um pouco disso aqui! Sim, exótico! Isso é ridículo! Como eu vou trabalhar sem material? Hum, espera um segundo! Acho que tive uma ideia! Aqui vou eu! Adoro esses livrinhos de colorir! Eu só preciso ser discreta! Ei, tenho que pegar! Fui! Hum? Ah, pensei que eu tinha ouvido alguma coisa! Por onde foram meus cotonetes? Minhas orelhas estão coçando! Ah não! Ah não! Espere, espere! Acalme-se! Vai ficar tudo bem! Pronto! Eu tenho meus suprimentos de reposição! Estou bem! Ok! A primeira etapa do meu plano foi um sucesso! Agora ao trabalho! Vou embrulhar esse cotonete com papel de seda ao redor de todo ele! E agora é hora de um pouco de fita wash! Uh, adorei essa de bolinhas roxas! Tão linda! Agora é só enrolar no cotonete! Ficou ótimo! Mas o que eu realmente preciso é de cor! Como este corante é alimentício? Vou molhar a ponta do algodão no corante e fazer um pequeno teste nesse pedaço de papel! Salvei meu projeto de arte! E por que fazer apenas um quando posso fazer um arco-íris inteiro? De volta ao trabalho! Zoom! Olá, arte! Senti sua falta, mas estou de volta com mais cores! Eu sou um gênio artístico! O melhor de todos os tempos! Acho que essa pode ser a minha obra-prima! Tudo bem, classe! Vamos ver o seu trabalho de hoje! Aqui está o meu! Eu absolutamente amei! Minha tela é a expressão do pavor que se sente em uma escada escura! Tudo bem! Deixe-me dar uma olhada mais de perto! Está bem, está bem! Vejo o uso de azul e alguns toques de laranja aqui! Tudo bem! Você tem uma coleção de traços! Ah, o que é isso? E de onde vieram esses pequenos bastões de arte? Excelente! Eu achei ótimos! Muito bom trabalho, querida! Vou pegar os empestados, se você não se importa! Certo! Acho que não é um problema! Sim! Eu estava trabalhando no meu diário! Ai, meu Deus! O que eu fiz? Olha essa caneta! Tão legal! Adorei! Sem chance! Você está vendo o que eu estou vendo? Ok, é isso! Deixa eu conferir minha situação financeira! Tenho certeza de que tenho o suficiente para pagar! Oh, garota! Caramba! São muitas moedas e pouco dinheiro! Hum, temos essa caneta velha! Volto já! Ok, essa coisa não é fofa! É melhor eu medir bem! Vou cortar aqui! Vou colocar um ponto de cola aqui na ponta! E agora vou deslizar essa tampa de plástico por aqui! E um pedaço de EVA! Agora eu preciso enrolar o EVA em torno do tubo de tinta! Quero que fique bonito, reto e firme também! Então vou usar esse pequeno tubo para fazer recortes circulares no EVA! Mais cola! E a vez de acrescentar muito brilho! Vou despejar esses brilhos no tubo! E vou precisar de um líquido também! Agora vou fechar essa extremidade com mais cola e EVA! Chegou a hora de colar as partes da caneta também! E também posso adicionar o tubo de glitter! Oh, céus! Não é lindo esse unicórniozinho? Vamos colar você aqui também! Mais cola! Você vai morar bem aqui na parte de cima, senhor unicórnio! Ei, Julie! Tem uma coisa aqui! Eu fiz uma caneta pra você! O quê? Ai, meu Deus! Que linda! Você é a melhor amiga que eu já tive! Espera um segundo! Eu tenho algo pra você também! Aqui! Eu fiz um origami pra ti! Uau! Legal! Muito obrigada! Sim, ela não é muito boa com dobraduras! Uau! Olha só como brilha! Incrível! É a melhor caneta do mundo! Gele a água no fundo de uma vasilha Remova o cubo de gelo da forma Agora pegue sua paleta de tintas É hora de dar aquele toque artístico Pinte diretamente sobre o cubo de gelo Use diferentes cores de tinta Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura As cores vão começar a mesclar Continue colocando diferentes camadas de tinta É uma atividade super relaxante E dá um efeito incrível E no fim, o resultado fica demais Ok, acho que devo começar esse trabalho Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta! Ah, típico! Tudo bem! Sofia! Ei! Tá tudo bem, Luna! Minha caneta não tá funcionando Me empresta uma Sem problemas, eu tenho a mais Tá aqui em algum lugar Ah, não é uma caneta Espera! Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa Preciso ser mais organizada Espera! Tive uma ideia Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta Vou precisar de mais alguns Agora posso guardar todas as minhas coisas assim E tem mais espaço dentro Fica tudo em um só lugar É fácil de achar Ficou bom, né? E aqui está a sua caneta Ah, o quê? Ah, tá, valeu Ficou ótimo! Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso Vamos, mochila Vem comigo Não acredito que deixei cair todas as minhas coisas assim O quê? Minha moça! Como aquela mochila tá flutuando? Muito bem, mochila Você foi perfeita Hum, fora do lanche Hum, na real não gosto disso Ai, o que é isso? Talvez a maçã vá satisfazer meu apetite É, eu daquelas bem farinhentas Ai, de novo? Mas o que é isso? Eu tô sentada bem aqui Tô com sede Ah, ótimo Já tomei toda a minha água Peguei o lixo dessa vez Uou, que mochila maneira É muito mais legal que a minha, com certeza Ei, se importa Podemos tirar uma selfie com a mochila? Claro, vamos Uou Que mochila incrível aquela aluna tem Eu tenho que aparecer nessas fotos e selfies É uma mochila perfeita pra escola, mocinha Muito bem Ah, não posso acreditar que isso tá acontecendo Só um segundo Essa garrafa plástica me deu uma grande ideia Hora de pôr em prática Algumas habilidades de artesanato Eu tenho esse zíper e a garrafa de plástico, é claro Vou apenas passá-lo em torno da garrafa assim Abro o zíper e agora posso cortar a garrafa Tcharam! Fiz um estojo com a garrafa d'água E agora que pintei de prata Posso adicionar algumas chamas bacanas É um foguete! Deixa eu abrir e deslizar um papel dentro Pra dar estabilidade É hora de colocar todos meus lápis e canetas E não posso esquecer dos lanches Algumas barras de chocolate já chegam Aí fecha o zíper e tá pronto Agora é hora de mostrar meus propulsores de foguetes Minha mochila ficou ainda mais maneira E claro, posso comer um lanchinho a hora que quiser Meus propulsores estão funcionando bem como eu queria Eu também gostei Desculpe, tenho que ir Ei, posso ver sua mochila? São chamas de foguete? Uau! Não creio, você tá compartilhando lanches? Que demais! Oh cara, tá chamando muito mais atenção do que eu queria Odeio isso! Não, não, não! Já chega! Sai da frente! Mas o que é isso? Até mais, escola! Não creio, onde ela foi? O espaço? Uou! Aquela foi com certeza a melhor mochila que já vi Bem, talvez a minha possa fazer isso também Mochila, lance-me pro espaço! É tão quieto e tranquilo aqui Amei! Uau! Essa é uma loja sofisticada Tudo parece tão chique E caro Eu quero muito personalizar a minha corrente É muito sem graça Vamos dar uma olhada ao redor Ah, o que é isso? Hum, não é o meu estilo Acho que vou deixar isso pra lá Não, não preciso disso Hum, nada até agora Espere, dê uma olhada ali É isso! É disso que eu preciso Uau! Dê uma olhada na etiqueta com preço Acho que não posso me dar esse luxo Hum, quanto eu tenho? Acho melhor conferir Uh, tenho mais do que eu pensava Esse é meu dia de sorte Vou levar isso Estou tão entediado Ótimo Posso ajudá-lo? Quero comprar essa corrente É, claro que sim Tenha dinheiro E os giz de cera? Você está brincando comigo, né? Pare de me pressionar! Você não precisa ser malvado Vou contar pra minha mãe Hum, talvez eu possa fazer alguma coisa Não preciso gastar muito dinheiro Eu só preciso ser criativo Uh, meu giz de cera Posso usar isso? Eu sei como Vou usar dois giz de cera E um ralador pra triturá-los Quero aparas de giz de cera Isso é suficiente Depois preciso de um isqueiro Vou derreter a cera Ela ficou presa no pingente Uau, dê uma olhada Parece incrível Ficou ainda melhor do que eu imaginava Combinou comigo Ei, amigo Nã-nã-nã Estou caindo fora daqui Vejam este batom, meninas Ai, meu Deus Você é tão sortuda Eu sei Este é o melhor Meus lábios vão ficar tão lindos Garotas Onde vocês foram? Sério? Calminha Ops Essa cor combina com você Boa tentativa Você conhece as regras Sem maquiagem Mas podemos conversar sobre isso? Acho que isso é um não É melhor eu conferir como estou Ah, não Tô branca como um papel Mas sempre preparada Mantenho sempre um suprimento secreto de maquiagem para emergências Vou levar isso Sem maquiagem Isso não é justo Ela é muito má Qual é o problema? Por que não posso ter uma aparência fabulosa? A vida parece vazia sem maquiagem Espere Já sei Posso usar este frasco de líquido corretivo É exatamente o que eu preciso Eu vou começar esvaziando o frasco Virem uma tigela Posso usar isso depois Agora limpo o frasco Pego meu gloss favorito Posso usar uma pipeta para tirar do tubo Assim fica muito mais fácil Não quero fazer bagunça Agora isso pode ir para o frasco de líquido corretivo Faço isso imediatamente Isso deve resolver Vou substituir a tampa Eu sou tão esperta E meus lábios vão ficar lindos Ah sim Agora me sinto muito melhor Senti tanto a falta disso Hã? O que você está fazendo? Uau! Eu preciso disso Pega isso Ok meninas Eu formo em uma fila Valeu S Eu também quero me dar Você é a melhor Uau! É um prazer fazer negócios com vocês Estou tão entediada Preciso de um cochilo Ah espere Ainda estou na classe Acabou o tempo Entregue suas provas Ah não acabei Eu fui muito mal aqui Acho que vai ser outro F Sim sim Tanto faz Vamos rápido Ótimo Agora preciso corrigir tudo isso Não consigo manter meus olhos abertos Já deu pra mim Isso é mais divertido Ai! Estou com tanta fome Eu já sei Olá! Posso fazer um pedido? Uau! Essa foi uma entrega rápida É uma festa E é tudo pra mim Mais! Eu quero mais! Minha nossa! Isso é tão bom! Eu poderia comer isso todos os dias Tão gorduroso e cremoso E adoro Ah! Isso foi incrível Hum! Uh-oh! Foi mal! Eu preciso limpar essa bagunça Talvez eles não percebam Oh! Eu já sei o que fazer Vou começar cortando uma parte do caderno Agora preciso da minha pistola de cola quente Aplico a cola no caderno E depois colo o feltro verde aqui Aliso bem pra que não forme rugas Agora uso o feltro branco e vermelho Mas ainda não terminei Vou colar pequenos pedaços de feltro preto aqui e ali Organizando em um arco Está ficando ótimo! Está pronto! Uma melancia é muito melhor do que um caderno sem graça Tem cheiro de hambúrguer aqui? Certo, pessoal Prestem atenção Eu tenho suas notas aqui Horrível, Alex Aqui está Ah! Esse não é o meu caderno O que está acontecendo? Shhh! É o nosso segredo Esperem! Eu posso viver com isso! Obrigada! É incrível! Certo, turma! Uhul! Vamos festejar! Isso é tão divertido! Eu amo festas! Oh! Eu nunca mais vou a uma festa! Essa água está ótima! Mas preciso dormir um pouco! Por que aquele sino toca tão alto? Vamos! Nós precisamos mesmo! Que noite, hein, meninas? Foi uma noite na escola! Oh-oh! Temos uma prova? Espero que vocês tenham estudado! Essa prova vai ser difícil! Boa sorte! Obrigada! Vou precisar! Não tenho nem ideia do que estou fazendo! Ah, espere! Eu posso colar! Eu amo tecnologia! Oh, não! A professora! Isso é tão fácil! Nada de telefones na sala de aula! Entregue! Estou de olho em vocês! Ufa! Eu preciso esconder meu telefone! Está ficando quente aqui! Espere! Eu tenho um plano! Posso usar essa fita! Vou colocar tiras de fita adesiva no meu jeans! Agora mais algumas no meu telefone! Vou colar meu celular na fita mais ao centro! Agora posso cobrir tudo com esse pedaço de jeans! Assim posso esconder meu telefone quando a professora estiver por perto! Perfeito! Espere! É melhor cobrir meu telefone! Basta agir naturalmente! O que está acontecendo aqui? Ótima prova! Uma das melhores! Hum... Tudo bem! Ela caiu nessa! Eu terminei! Uau! Isso foi rápido! Linda a saia! Hã? O que você disse? Como isso aconteceu? Isso é tão constrangedor! Não posso deixar ninguém ver! É melhor me preparar pra aula! Boa ideia! Cadê minha caneta? Mordomo! Assim é melhor! Peraí! Não está funcionando! Mordomo! Corrija isso! Ah, agora sim! Está brincando comigo! O que está acontecendo? Isso está ficando ridículo! Mordomo! Já chega! Não aguento mais! Isso é muito irritante! Hum... Deixa eu ver isso! Tenho uma ideia! Só preciso molhar as pontas! Isso deve ser suficiente! Veja só! É um lindo arco-íris! Você está bem, Eva? Mordomo! Você sabe o que fazer! Não me decepcione! Uou! Veja só isso! É maravilhoso! Há muitas canetas pra escolher! Prestem atenção na aula! Hoje vamos desenhar sereias! Elas são parecidas com peixes! Uou! Isso é muito legal! Quero começar logo! Ah, meu lápis da sorte! Ele nunca me deixa na mão! Por que você é tão patético? Preciso fazer uma ligação! Cheguei no local! A situação parece normal! Nenhuma ameaça aparente! As mercadorias estão seguras! Hora de entregar o pacote! Vamos lá! Agora, o mais interessante é... Hã? Você demorou, hein? Tive que me certificar de que não estava sendo seguido! Acho que você vai ficar satisfeita! Procuramos por isso no mundo todo! Uau! Estou impressionada! Você fez um bom trabalho! Veja todas essas cores! Está vendo isso? É muito bom, não é? O que você disse? Uau! Isso é muito legal! É muito melhor do que o meu lápis! Ah! Está brincando comigo! Foi bom enquanto durou! Isso foi engraçado! Vai chorar, nerd! O quê? Não seja malvado! Isso feriu meus sentimentos! Vou contar para minha mãe! Como se eu estivesse com medo! Ah! Que susto! Me dá isso! Peguei! Ei! Sou muito bom! Acho que esse é o último! Você viu isso? Ele... Ele é incrível! Uau! Como ele fez isso? Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar esse tubo de chips! Primeiro preciso fazer um furo na base! Assim mesmo! Agora vou remover a tampa! Vou colocar doces dentro dele! Hum! Que delícia! Isso é o suficiente! Em seguida preciso cortar um disco da tampa! Ficou perfeito! Ele precisa caber dentro do tubo! Agora preciso decorar! Vou enrolar esse papel cartão nele! E vou colar para não sair do lugar! É um ótimo porta-lápis! Ficou bom, né? Esse garoto vai longe! Precisamos de alguém como ele! E espero até os rapazes ouvirem isso! Acho que mereço um petisco! Hum! Saboroso! E a prof não faz ideia! Tô tentando me concentrar! Preciso de mais doces! Sou tão esperto! O que temos aqui? Uau! Isso é muito ruim! Merece um F! Isso é ainda pior! Terrível! Absolutamente terrível! Bem, é hora de decepcionar algumas pessoas! Essa selfie é muito bonita! Se ao menos você tivesse a mesma dedicação nas aulas! Um F? E que mancha é essa? Ah, minha nota! Ah não! Outro F! Meu pai vai ficar furioso! Não tem mais cartão de crédito! Somente vencedores podem gastar o meu dinheiro! Fiz o melhor que pude, papai! Ah! Yuppie! Isso vai te dar uma lição! Socorro! Me ajudem! Isso é horrível! Estou muito entrincado! Aqui está! Como você pode, David? Não posso nem olhar pra você! Esse é o seu novo telefone! Está brincando comigo! Alô? Que estranho! Não vou permitir que isso aconteça! Vou falar com o professor! Preciso consertar isso! Ah! O senhor não se enganou? Quero que mude isso! Está me subornando? Eu? Jamais! Nem sonharia com isso! Ah! Entendi! Só um segundo! Aqui está! Obrigada! Disponha! Adoro meu trabalho! Não posso acreditar! Ei! Dê uma olhada nisso! Ganhei um a mais! O quê? Como? Acho que sou inteligente! O que eu vou fazer? Espere! Já sei! Vai ser moleza! Vou desenhar em cima do F! Assim mesmo! Pronto! Ficou bem melhor! Mereço um a mais por ser esperto! A mamãe e o papai ficaram orgulhosos! Vou publicar nas minhas redes sociais! Peraí! Você também ganhou um a? Claro! Meu unicórnio todinho meu! Tão fofo! Mas precisa de um pouco de cor! Minhas canetinhas estão aqui em algum lugar! Isso não é bom! Tem tinta por todo lado! Não dá pra desenhar com isso! Mãe! O que houve, querida? Olha minhas canetinhas! Ah, querida! Está tudo bem! A mamãe sabe o que fazer! Primeiro vamos limpar tudo! Não podemos ficar com as mãos sujas! Vamos tentar na sua mochila! Não tá funcionando! Espera! Vamos comprar uma mochila nova! Só preciso do meu celular! Uau! As mochilas estão caras! Vai ficar tudo bem! Mamãe só precisa conferir quanto tem! Eu sabia que era bom demais pra ser verdade! Oh, odeio ver minha menininha triste! Só um minuto! Acho que sei como consertar! Deve dar certo! Para esconder as manchas, você só precisa de feltros coloridos! Corte as partes do unicórnio de feltro! Aplique cola em cada uma! Confira se cobriu todo o feltro! Cole as partes na mochila! Faça isso com todas elas, formando um unicórnio! No fim, vamos tampar toda a mancha de tinta! Não podemos nos esquecer dos olhos! E todo unicórnio tem cílios lindos! Agora ficou um mágico! Oi, querida! Você está bem? Pelo menos tirei a tinta das mãos! Bem, a mamãe fez isso! Uau! Uma mochila de unicórnio! Amei! Obrigada, mãe! De nada, querida! Ele é perfeito! Se analisar direitinho é muito fácil! Do que ele está falando? Estou muito confusa! Ah, não! Não pode ser! Fiquei sem papel! Já sei! Vou usar dinheiro! Preciso de mais! Pode diminuir a velocidade! Há muito o que aprender! Espero que ele disse! Me dá um segundo! Pode repetir isso? Eu não estou entendendo! Agora, essa é a parte importante! Vocês vão gostar! É tão emocionante! Vou acreditar em você! Fiquei sem papel! Espere! Minha mão! Vou escrever nela! Que monte de informações! O quê? A aula acabou! Bem, meu trabalho aqui está concluído! É melhor eu limpar isso! Eu estava me divertindo tanto! Bem, até mais, turma! O quê? Eu ainda não tinha terminado! O que vamos fazer agora? Estou lindona hoje! Adoro esse batom! Não quero me atrasar para a aula! Cuidado! Oh, o que aconteceu? Eu vou ficar com um galo! É melhor eu pegar minhas coisas! Hã? Isso não é meu! Que estranho! Esse caderno é seu? É chique! Me dá isso! Você não sabe apreciar coisas boas! Ah! Aqui está meu carimbo! Vou carimbar todas as minhas coisas! Agora saberemos o que é meu! Como se eu me importasse! Ah! Uma cola em bastão! Isso pode ser útil! Não preciso de um carimbo sofisticado! Sim, isso serve! É melhor eu começar a trabalhar! Vou precisar de um estilete! Vou usá-lo para esculpir o bastão de cola! Vou tirar uns pedacinhos! Vou levar o tempo que precisar! Um erro e tudo estará arruinado! Vou retirar essa parte! Hum! Acho que está bom! Mas vou precisar de um pouco de cor! Vou usar tinta nessa parte! E me certificar de que a cola está coberta! Ok! Chegou a hora da verdade! Vou pressionar sobre o papel! Viu só? Um coração! Dê uma olhada! O quê? Você também tem um carimbo? Pode mostrar! Então é assim, é? Sou uma máquina de carimbar! Você nunca vai me derrotar! Ela é tão irritante! Esse cartaz é meu! Isso é o que você pensa! Ah, não! Não acredito! Eu sempre quis ter esse cartaz! Demorou! Ah! Peguei o relógio! Eu poderia fazer isso o dia todo! Essa mesa é minha! Eu sempre quis esse troféu! O que está acontecendo? Oh! Isso pode ter sido um erro! O quê? Ah, não! O que isso significa? Basta! Só uma solução! Você foi reprovado na aula! E você também! Sim! Acho que é justo! Agora saiu daqui! Existe um novo emprego! Uf! Essa aula é muito chata! O que é isso? De onde isso veio? Um teste? É sério? Você disse um teste? Não! Isso só pode ser uma piada! Né? Não! É de verdade! E é muito difícil! Oh! Fala sério! Eu nem estudei! Felizmente, não preciso estudar! Posso usar meu telefone! Vou colocá-lo em meu estojo! Todas as respostas estão na mão! Ha! Eu não sabia disso! Vai ser moleza! Boa sorte, David! Eu nunca vou passar! Acho que será outro F! A menos que... Tive uma ótima ideia! Só preciso fazer alguns ajustes na minha caneta! Começarei desmontando ela! Preciso remover essa parte! É isso aí! Agora vou enrolar uma tira de papel nela! Aqui tem todas as respostas! Em seguida, coloco a peça de volta! Vou me certificar de que ela cubra a folha de cola! Ficou perfeito! Agora vou passar, certeza! Hum! Que interessante! E a professora não faz ideia! Só preciso girar a caneta! E tem as respostas! É isso que estou procurando! É melhor eu me apressar! E o que está acontecendo aqui? Ótimo teste! Um dos melhores! Tá me fazendo trabalhar duro! Oh! É melhor eu ter cuidado! Vou alterar a imagem do meu telefone! Só tô pegando uma caneta! Ok! Ufa! Foi por pouco! Não é? Ela não suspeita de nada! Esse é o nosso segredinho! Epa! Conseguimos chegar na aula no horário! Vocês duas! Chega de conversar! É hora da prova! Certo! Prova! O bom é que estamos preparadas! Ótimo! E eu tenho meu papelzinho de cola também! Vamos arrasar nessa prova com certeza! Hey! Do que estão rindo? Vocês são suspeitas! Hora de inspecionar a área! Ha! Bem como eu pensei! Elas têm folhas de cola! Atenção! Isso é totalmente proibido! Hey! Vocês acharam que poderiam colar esse safar assim? Uma pilha de folhas de cola à vista? Achou mesmo que ia se safar dessa? Mas eu te peguei! E você aí? Tô na tua cola também! E o que você tem neste copo? Café frio? Hey! Só um segundo! O que é isso que você está escondendo aqui embaixo? É uma escrita extremamente minúscula! Impressionante! Mas ainda assim é cola! Você não vai se safar! Não! Não quero ir mal nessa prova! Só um segundo! Acho que tive uma ideia! Esqueci que também escondi papéis de cola entre meus dedos! Oh cara! O que eu vou fazer? Hey! O que tem no meu tênis? Eca! É chiclete! Pera aí! Vou grudar um papel de cola na sola do meu tênis! Pronto! Ficou ótimo e seguro! Agora tenho as respostas que preciso pra prova! Mas o que está acontecendo? Ah nada! Tô só me abanando um pouco! Tá quente! E ela tá fazendo yoga! Ah ok! Parece tudo certo! Continue trabalhando! E é assim que passamos na prova! Interessante! Oh olá! Olha o que eu trouxe! Um cãozinho! Uau! Posso fazer carinho? Claro! É a Fluffy! É um nome perfeito! Que fofinha! Ela é! Oi pessoal! Oi pessoal! Eu sou linda demais! O que? Cai fora! Não! Vamos ver! Eu vou te pagar pra mudar de lugar! Não! Eu não tô à venda! Sei! Um cachorrinho fofinho! Um cachorrinho fofinho! Que injusto! Quem ela pensa que é? Eu tô irada! Eu descontei pra valer nessa barra de chocolate! Hum... Quer segurar? Eu adoraria! Aham! Eu sei como recuperar meu lugar! Vamos lá! Vou cortar a parte de cima da embalagem! Agora é só espremer no caderno dela! Peito! Que cachorrinha adorável! Oh meu Deus! É a pior pet do mundo! Que nojento! Funcionou! Vou me livrar disso! Voltei! Olá Fluffy! Boa menina! Uau! Primeiro a chegar, hein? Hey! Dá uma olhada! Aposto que é ouro de verdade também! Ei! O que é aquilo? Quero tocar nela! Pode me dar! Ei! Eu peguei primeiro! E daí? Me dá! Nem pensar! Ei! Gina! Eu odeio isso aqui! Uma festa? Hum... Hã? Dá licença! Ai! Meus livros! E daí? Uf! Que idiota! Nem me fala! Espera! Meu chaveiro! Ele deveria estar preso! Oh! Que chato! Hey! O que é aquilo? Hey Alex! O que é isso? Hã? Aham! O que? Isso? Eu preciso disso! É aqui que o trabalho começa! Agora sim vai ficar bom! Mas um pouco de cor seria ótimo! E este é um amarelo como o da estrela mais brilhante! Muito bom! Agora contorno a parte inferior com vermelho! Está começando a destacar agora! Dá pra saber o que estou fazendo? O que tem dois olhos? E um lindo sorriso? Uma estrelinha fofa, é claro! Ela não alegra seu dia? Olha só esse brilho! E na parte de trás, preciso de uma cola extra forte! E um bom alfinete de segurança grande! E simples assim, está pronta! Ficou muito legal! Pronto! É minha vez! Mas não vou criar uma estrela! Quero uma nuvem fofa e linda! E para ela, escolho um azul frio e tranquilizante! Não é relaxante? Também acho! Mas ainda não terminei! O azul claro é o detalhe perfeito! Está vendo como fica mais dinâmica agora? Mas não posso me esquecer de um lindo rostinho! Oh, o sorriso! Tudo pronto! Agora o alfinete na parte de trás! Primeiro vem a cola! Depois o alfinete de segurança! É isso aí! Tudo pronto! Minha pequena nuvem de chuva! Que fofa! Eu também sou criativo! Vou usá-la no meu blazer! Não estou mais entediada! Está tudo bem! Por aqui! Essa é a resposta? Esse problema não é um problema! Aham! Espera! Está molhado! O quê? Isso é chuva? Ok! Oh não! Minha prova está encharcada! A minha também! Todo o meu trabalho está arruinado! Oh cara! Olha! Oh! Mas podemos mudar as coisas! Primeiro preciso de uma lua grande e bonita! Legal! Agora uma linda tonalidade magenta! Rosa! Mais rosa! Nunca é demais! Olha só que lindo! Adoro um degradê de cores! Agora estamos chegando no azul! Mas ainda não acabei! O branco vai dar um destaque a todos os detalhes! Os redemoinhos são a parte mais importante! Que maravilhosa! Agora uso mais magenta para criar algumas formas divertidas! Aqui é importante dar batidinhas com cuidado! E um pouco de brilho, é claro! Essas pedrarias azuis não são lindas? Feito! Tudo pronto! Que tal? Ficou legal! Mas agora é minha vez! Meu caderno favorito vai ficar ainda melhor! Que venham as cores, meu bem! Quero um efeito de mosaico! Olha como tudo se encaixa! Tenho que proteger bem! Não se preocupe com o preto! É preciso confiar no processo! Quando estiver seco, use algo pontiagudo para raspar! Está vendo todas as cores aparecendo? Comece a fazer rapidamente! Olá, cores lindas! Legal, né? Único! Vamos trocar? Eu adoro uma lua! Ah, que sono bom! Que horas são? Ah, não! Estou atrasada para a aula! Preciso correr! Vou me trocar! Uou! Acho que tenho roupas demais! Ai, minha cabeça! Pelo menos me poupou o tempo! Bom dia, mãe! Tome o café da manhã! Que roupas são essas? Ah! Desculpa, mãe! Tenho que ir! Que garota peculiar! Ah, não! De novo, não! Não dá para ser assim todo dia! Bom dia! Tenho que ir, mãe! O que ela está vestindo? Essa menina precisa se vestir melhor! O quarto está uma bagunça! Tem roupas por todo lado! Tenho que fazer tudo, sempre! Ah, tive uma ótima ideia! Vou tirar essas roupas! E pendurar este organizador! As coisas já parecem mais organizadas! Uma roupa para cada dia! Pronto! A mamãe deu um jeito de novo! Vamos acordar! É hora da aula! O que? Eu estava tendo um sonho ótimo! É hora de se vestir! Tcharam! Vamos! Tá, levantei! Olha! Está tudo lindo e organizado! Uau, mãe! Agora consigo ver todas as minhas roupas! E está organizado por tipo de roupa! Parece que ficou ótimo! Ah, não! A hora! Você é tão bobinha! Tenha um bom dia! Valeu, mãe! Você é a melhor! Ah, vamos! Entrem aí! Acho que eu tenho coisas demais no meu armário! Feche! Por favor! Quase! Finalmente! Ufa! Achei que não queria... Ai! Tô sonolento! Hum, o armário da Cheryl está aberto! Estranho! Cheryl? Você está bem? Cheryl! Acorde! Eu não quero ir para a escola, mamãe! Eu deveria ajudá-la! Mas como? Essa sacola pode ser bem útil! E este ímã? Deve funcionar! Vou colocar a sacola no armário e prendê-la no lugar com o ímã! Vou fazer o mesmo do outro lado! Deve resolver! Aí vou encher as sacolas com as coisas da Cheryl! Isso vai organizar o armário dela! Uau! Ela tem muitas coisas! Que diferença! Acho que é melhor ajudar a Cheryl agora! Uhul! Você... Você é um anjo? É você, Luna! Eu arrumei seu armário para você! Agora eu consigo ver as coisas! Uau! Está tão arrumado! Amei! Obrigada! Você é a melhor! De nada! Pode me soltar! Você está me esmagando! Sem problemas, amiga! É melhor pegar meus livros para a aula! Ups! Finge que não viu isso! Lápis na mesa! Hora de entregar as provas! Não consegui fazer nada! Obrigada! Brian! O tempo acabou! Na hora do desespero vale tudo! Apenas algumas letras podem compor uma mensagem esplêndida! Você sabe o que escrevi? Muito bem! Terminei! Aqui está a professora! Vamos ver! Que gentil! Isso que eu chamo de afago no ego! Vou responder agora mesmo! Vou ótimo! Já corri de sua prova, Brian! Ah, é? O que é isso? Um F? Alex e a Maggie criaram obras-primas nesse desafio! Esperamos que isso tenha te inspirado a soltar a criatividade para fazer coisas novas e divertidas! Qual é a sua melhor dica de arte? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este! Minha obra-prima está quase pronta! Ah, ela será pendurada em um museu! Espere um pouco! Ah, o dele é muito melhor do que o meu! Talvez se eu apertar um pouco os olhos fique melhor! Quem estou tentando enganar é horrível! Já volto! Preciso colocar isso no lixo! Não gostaria de desenhar algo assim! Espere um segundo! Talvez eu consiga! Tudo que eu preciso é desse filme plástico! Coloco ele por cima do desenho! Depois copio por cima! Só preciso traçar o contorno! É muito fácil! Sou um gênio! Tenho certeza de que todos os grandes artistas fazem isso! Não se trata de copiar, mas de obter inspiração! Agora retiro o filme plástico e o coloco em uma folha de papel em branco! É fácil transferir com um rolo de massa! Tcharam! Ficou ótimo! Veja o que eu fiz de assim! É impossível! É igualzinho ao meu! É incrível! Grandes mentes pensam da mesa fora, não é? Somos tão talentosos! Toca aqui, amigo! Ah, sim! É por isso que somos melhores amigos! Hum, esse dever de casa é difícil! Espere um pouco! O que foi isso? Não entendo nada disso! Não faz nenhum sentido! Oh, não! Fórmulas! Parece que estão brotando! Me deixe em paz! Você foi reprovado, Justin! E isso me deixa feliz! Por que tanto barulho? Oh, vou ficar com um galo! A sala tá girando? Não! Provavelmente é uma concussão! Qual é o problema, amigo? Por que física é tão difícil? Não consigo entender nada! Vou ser reprovado! Ai, minha cabeça! Me dê um segundo, amigão! Preciso colocar um band-aid aqui! Oh, vai ficar uma cicatriz! Preciso ter mais cuidado! Ah, assim está melhor! O quê? Isso aqui é mais importante, pai! Não posso tirar zero! Basta estudar! Tô tentando, mas sempre esqueço tudo! Espere, já sei! Essa é a atitude, Justin! Hã? Tô falando sobre o band-aid! Passa isso pra cá! Isso vai resolver tudo! Adeus, zero! Vou remover a proteção do band-aid! E escrever as fórmulas nesse pedaço de papel! Coloco no centro do band-aid! E sempre terei as respostas por perto! Vou me sair muito bem na prova! Ha, ha! Oh, eu tô com tanta dor! Oh, o que aconteceu com você? É muito recente! Não quero falar sobre isso! De qualquer maneira, você terá que fazer a prova! Ah, claro! Tô ansioso por isso! Boa sorte! Você vai precisar! É o que você pensa! Vou retirar esse band-aid! E tenho tudo o que preciso! Essa foi muito inteligente, não? Ah, pensei que fosse uma aula de arte! Por que não estudei mais? Nunca serei aprovado! Espere um pouco! O professor tá distraído! Agora é a minha chance! Só preciso ser discreto! O que eu faria sem o meu celular? Isso é exatamente o que eu preciso! Assim você obtei a resposta! E depois de fazer isso... O que está acontecendo aí atrás? Isso aí é um telefone? Hehe! Nada pode me impedir agora! Você acha mesmo? Você tá aí há muito tempo? Tempo suficiente! Entregue seu telefone! Tô desapontado com você, Alex! Agora termine a prova! Inacreditável! Sim, sim! Tanto faz! Ele pode ter levado meu celular, mas pelo menos não pegou meu lanche! Esses chips têm um ingrediente especial! As respostas! E a melhor parte é que eu posso comer os chips depois! Você tá brincando comigo? Sinto como se alguém estivesse me observando! Provavelmente não é nada! Chips? Pra mim? Não precisava! De novo não! Só uma coisa a fazer! Você merece! Isso foi ótimo! Agora saia daqui! Você é malvado! Oh, você vai chorar! É tão injusto! O que aconteceu, campeão? Tirei um F, papai! Tentei fazer o meu melhor! Não fique chateado! Hum, espere um pouco! Acho que sei como consertar isso! Primeiro, preciso remover o cabo da minha lupa! Depois, preciso de um tubo de papelão! Colocarei isso em cima da lente! E uso cola pra fixar! Vou contornar a borda com cola quente! Em seguida, preciso dessa fita vermelha! Pra enrolar ao redor da lente! Quero que fique legal! Aqui está, Alex! Isso solucionará todos os seus problemas! O que é? Coloque perto do seu olho! Eu já volto! Espere um pouco! Dê uma olhada nisso! O quê? Ah, já entendi! Posso ver as respostas! Isso é fantástico! Ok, tá na hora da prova! Essa prova está extremamente difícil! Estou muito confiante! É o que todos dizem! Você pode começar! Sei que você vai se dar mal! Nem esperaria nada menos que isso! Vamos, pai! Onde você está? Não! Aquilo é uma árvore! Eu sabia que esse disfarce era perfeito! Alex! Aqui! Perfeito! Eu sabia que você não me deixaria na mão! Obrigado, pai! Oh! Você falou algo? O que ele está fazendo? Tem algo errado aqui! Preciso investigar! Até agora tudo bem! Aham! O que está acontecendo? Nada! Não sei do que você está falando! Vamos lá! Dê uma olhada! Acho que vou mesmo! Hum! Tem um trabalhador muito estranho lá! Oh! Haja com naturalidade! Tudo parece em ordem! Talvez eu tenha julgado mal, Alex! Ufa! Foi por pouco! Uau! Esse cara não para de falar! E nada disso faz sentido! E é fundamental que vocês aprendam isso! E isso vai cair na prova! Tudo que ouça é blá blá blá! Já sei o que pode tornar essa aula melhor! Um bom lanche! Escutar tudo isso não é fácil! Uh! Docinhos maravilhosos! Espere! Eu acabei de ouvir o barulho de uma embalagem de doce! Isso vai ser gostoso! O que você pensa que está fazendo? Isso não é legal, mano! Você conhece as regras! Nada de lanches em sala de aula! Vou ficar com isso! E com o resto também! O que se pode fazer? É melhor verificar se são doces de verdade! Ah sim! 100% açúcar! E agora? Onde eu estava? Ok! Os lanches não são permitidos! Mas ele não falou nada sobre refrigerante! Hum! Isso vai ser ótimo! Mas serei mais cuidadoso dessa vez! Vou tomar escondido! Ele não faz ideia! Espere! Cadê o professor? Ah! Quer dizer... E aí? Acho que isso me pertence! Ah! Como isso foi parar aí? Esse é o último aviso, Alex! Ele está de costas! Preciso ser rápido! Não! Você não vai! O quê? Encare isso! Eu sou bom demais! Vou me desfazer disso! Eu estava tão perto! Quase senti o gosto! Estou de olho em você! Nossa! Ele é duro na queda! Tudo bem! Vou parar! Espere! Minha cola bastão! Isso me deu uma ideia! Acho que posso usar ela! Primeiro preciso remover a cola! Depois limpo o tubo! A seguir pego as minhas balas favoritas! Agora pressiono várias juntas! Quero formar uma super bola com elas! Pressiono o tubo contra a bola! Para cortar uma parte! Depois posso remover cuidadosamente o restante! Vou deixar isso para mais tarde! Agora tenho um bastão de bala! Quando eu giro o tubo, a bala sai! Funciona exatamente como planejei! E a melhor parte é que ninguém suspeita de nada! Hum! Delícia! Espere um pouco! Que cheiro doce é esse? De novo não! Eu senti cheiro de bala! O que? Não! Eu nem sonharia com isso! Hum! De alguma forma, não acredito em você! Preciso dar uma olhada mais de perto! Ei! Fique à vontade! Não tem nada aqui! Tô usando a minha cola bastão normal! É mesmo? Hum! Talvez ele esteja falando a verdade! Não tô vendo nenhum doce! Ok! Parece que eu estava errado! Acho que sim! Agora se você não se importa, tenho que colar algumas coisas! Hum! Que delícia! Talvez essa aula não seja tão ruim, afinal! Tô tão entediada! Agora, essa fórmula é uma das minhas favoritas! Finalmente! Tô caindo fora daqui! Ai! Que bom que a aula acabou! Enfim, em casa! Que dia! Hora de relaxar! Bem-vindas ao programa! Querem participar de um jogo, senhoras? Ah! Ok! Parece bom! Vocês não se arrependerão! Pressione o botão pra iniciar! Vamos nessa! Hã? O que tá acontecendo? Que lugar é esse? Hã? Espere! Você! O que tá fazendo aqui? Mwahaha! Meu plano está funcionando! Qual é? É, encontrei! Preciso melhorar meu bronzeado! Como ele fez isso? E eu tenho algumas coisas pra vocês! Acho que vão gostar! Com certeza são pra iluminar a vida! O quê? Esse é algum tipo de piada? O que devo fazer com isso? Use sua iniciativa, Luna! É por isso que vou ser reprovada nos exames! Hum! Veja! Eu não estava esperando por isso! Parece um pouco empoeirada! Hum! Vou dar uma olhada rápida! Talvez apareça um gênio! O que foi isso? Quem me convocou? Olá? Mortal? Aham! Aí está você! O quê? Ela ganhou um gênio e eu apenas espalhito de fósforo? Por que você tá colocando a língua pra fora? Não tá me reconhecendo? Fala sério! Que tal agora, hein? Hã? Ah, certo! Agora eu tô vendo! Mas, Albert, você não deveria estar me concedendo um desejo? Ah, eu sou um genial! Não sou um gênio! Mas sem um experimento pra você! Ufa, isso foi difícil! Bem, divirta-se! Não! Alvi! Volte aqui! Eu esperava que pudéssemos jantar juntos depois! Tchau, tchau! Não vou ficar sozinha pra sempre! Mas pelo menos ele me deixou um presente! Não é um jantar romântico! Vou despejar o refri na tigela! Isso deve bastar! Agora pego a banana! Coloco uma extremidade no refri! Não acredito que tô fazendo isso! Acho que vou colocar a lâmpada na tigela! Parece tão tolo! Espere! E está vendo isso? Albert, você conseguiu de novo! Uau! Mas o que eu devo fazer com o fósforo? Tenho que explicar tudo pra você! Ele precisa de atrito! Ah, é tão simples! Por que não pensei nisso? Acho que está com algum problema! Preciso encontrar outro emprego! Ensinar não é o meu forte! E você precisa arriscar contra alguma coisa! Ah, entendi! Posso fazer isso? Não, nada ainda! Ok, fósforo agora, pessoal! Acenda! Quero dizer, você tá me deixando com raiva! Ah, consegui! Com a minha mente! Sou uma super heroína! Ah, como isso é possível? É incrível! Eu tenho um bigode glorioso ou não? Muito bem, Luna! Muito impressionante! Estou orgulhoso de vocês! E o que temos aqui? E vi que você conheceu o Albert! Hum, preciso anunciar um resultado! Tô me sentindo generoso! Vocês duas ganharam! Toca aqui! Hum, tive uma boa ideia! Vamos tentar algo com números dessa vez! Tudo bem, não é necessidade de aplausos! Matemática? Achei que era pra ser um jogo! Não tenho certeza do que devemos fazer aqui! Tô me admirando e vocês estão arruinando o momento! Ele é grosseiro, não é? Tô pensando! Deve haver algo que possamos usar! Uh, isso pode ser útil! Nunca se pode errar com um livro de matemática! Talvez eu encontre a resposta nessas páginas! Hum, vamos ver! Não, isso não vai funcionar! Não tem um campo, nem vacas! Aqui está o que eu preciso! Sabia que esse livro não me decepcionaria! Tô com a minha caneta! É hora de começar a trabalhar! Vou começar com os números 1 e 2! 3 e 4 podem ir pra cá! Em seguida, preciso unir eles! Vou desenhar algumas linhas adicionais! E depois um grande e longo loop! Agora vamos aos toques finais! É um elefante bonito! E foi feito com números! Tem algo que a matemática não posso fazer? Tô muito orgulhosa! Sim, não importa! Espera um pouco! Essa é a sua grande ideia! Posso superar isso! Estou prestes a explodir a sua mente! Vou desenhar duas formas rovais pequenas! Aí desenharei mais duas logo abaixo! Por fim, desenho as formas maiores na parte inferior da página! Use um pouco de criatividade! E desenho os pés! Parece que está sentado! Ah, não posso me esquecer das orelhas! Assim fica melhor! Agora eu vou acrescentar detalhes nos olhos! Isso fará uma diferença no produto final! Vou adicionar algumas linhas na tromba! Vai ficar muito bonito! E temos um elefante! Vou desenhar algumas unhas! E depois uma cauda bonita e ondulada! Chegou a hora de colorir! Use um preto para os olhos! Não quero estragar tudo agora! Esse cinza é perfeito pro corpo! Pronto! Já terminei! Ficou incrível! Isso sim é um elefante! Na verdade ficou muito bom! Mas não depende de nós! Ei! Estamos prontas! Vocês já terminaram? Uau! Oh, não é adorável? Bravo, Luna! Mas... Onde estão os números? Espere! O quê? Eu pensei que estávamos desenhando elefantes! Bem, temos uma vencedora! Parabéns! Muito obrigada! Gostaria de agradecer a minha mãe, meu pai e o meu cachorro Rover! Espero que estejam prontas para a próxima rodada! Espere! Vocês ouviram? Meu estômago está roncando! Eu sei como resolver isso! É hora de comer algo! Eu esperava que ele dissesse isso! Cadê a comida? Quero uma ajudinha? Ah, tudo bem! Aqui está! Espero que vocês sejam gratas! Uau! Deu uma olhada nisso! São muitas opções! Quero o chocolate! E a banana! Onde estão suas boas maneiras, senhorita? Bem, vou ficar com isso! Então é assim, hein? Tudo bem! Acho que vou ficar com isso! Não tão rápido! Você quebrou! Eu? A culpa é toda sua! O que eu vou fazer agora? Espere! Posso fazê-los funcionar! Quebro o chocolate! Em seguida, coloco os pedaços no pop-it! Quero que ele fique totalmente coberto! Derreto para que preencha todos os espaços! Agora preciso dos palitos! Coloco um pedaço em cada chocolate! Parecem pirulitos! Agora preciso esperar o chocolate endurecer! Hum, já estou com água na boca! Vou remover eles do pop-it! São tão pequenos e fofos! Nem serão tão saborosos! Parece fazer festa na minha boca! Uau! Isso foi muito inteligente! Vou usar a tortilha! Abro ela sobre a mesa! E então pego o chocolate! Derreto para usar como uma pasta! Coloco a banana em cima e enrolo a tortilha! Mas ainda não terminei! Vou derreter o marshmallow e polvilhar com um pouco de coco! Em seguida, corto em fatias! É como um sushi doce! Coloco chocolate por cima! Hum, parece muito bom! Não! Escolho o meu prato! Você sabe que o meu é melhor! Todos parecem deliciosos! Mal posso esperar para provar! Uau! Deu uma olhada nisso! Isso é difícil! Mas já tomei minha decisão! É um empate! Sim! Eu consegui! Hã? Para onde ele foi? Ser um anfitrião carismático é um trabalho árduo! Agora, se vocês me derem licença... Ah, sim! Essa é a parte boa! Que bom aspecto e um aroma! Hum, aqui está o próximo desafio! É uma prova extremamente difícil! Uma prova? Mas eu não estudei! Felizmente, estou com meu telefone! Ah, é o que você pensa? Ah, ah... Mas, mas... Ah, isso é igual à escola! Regras são regras, eu acho! Mas as regras foram feitas para serem quebradas! Tive uma ótima ideia! Deu uma olhada nisso! Tem uma imagem de lápis no meu telefone! Vou aumentar o zoom e depois colocá-lo no meu estojo! Parece tão convincente! Ele não vai notar! Agora posso concluir o teste! E serei aprovada com louvor! Hum, eu nunca imaginaria isso! As provas são muito mais fáceis quando você cola! Isso não parece uma má ideia! Não acredito que estou prestes a fazer isso! Ah, vou esconder meu celular nesse vaso! Sério? Tenho mais truques na manga! Não, não tenho! É difícil assistir a isso! Não vou desistir! Como estou? Por favor, pare! Não aguento mais! Hum, o que eu vou fazer? Espere, eu sei! Isso com certeza vai funcionar! Mas vou precisar de um caderno! Ah, tenho nessa gaveta! Isso é muito conveniente! Preciso ser rápida! Abro o caderno! Em seguida pego meu telefone e o coloco sobre a página! Aí embrulho em papel e assim fica camuflado! Preciso ser sorrateira! Tudo que tenho de fazer é virar meu telefone e ele desaparece! Como em um passe de mágica! Fique calma! Ele não suspeita de nada! Abaixem suas canetas! O tempo acabou! Tenho um bom pressentimento quanto a isso! Vamos ver como vocês saíram! Uau! Estou surpreso, Luna! Achei que você teria dificuldades! Tentei fazer o meu melhor! Mas o tempo acabou! Nunca fui reprovada em um exame antes! Tudo tem uma primeira vez! Mas isso facilita meu trabalho! A Luna venceu! Sou mais inteligente do que você! Muito bem, Luna! Uau! A Luna!!